Japão, terra do sol nascente, terra abençoada para Ayrton Senna da Silva, do Brasil e do mundo. Em 91, piloto brasileiro venceu seu último campeonato mundial na Fórmula 1 aqui no Japão. Do outro lado do mundo, no campeonato brasileiro, a festa foi do São Paulo. Em 1991, o rock embalava multidões. O campo do Maracanã virou o palco da segunda edição do Rock in Rio, onde o Guns N' Roses levou os fãs ao delírio. Mistura de guitarra, baixo, teclado e bateria, que também falavam português. Mais um escândalo da Previdência no Rio. A denúncia era o início de um dos maiores casos de corrupção da história do Brasil. Uma quadrilha que envolveia cerca de 20 pessoas responsáveis pelo desvio de mais de 600 milhões de dólares dos cofres públicos. Em 91, um técnico até então desconhecido levou o Criciúma ao inédito título da Copa do Brasil. O professor era Luiz Felipe Scolari. No Brasileirão, um velho conhecido estava ansioso para quebrar um longo jejum pessoal de títulos. Fórmula 1, o Brasil vibrou a bordo da McLaren de Ayrton Senna. Vem pra vitória Senna! Ayrton Senna, aí vem ele! Eu sabia, eu sabia! Senna, deixa o Berger passar! Brasil! Guerra, o Berger vence! Ayrton Senna é o Brasil tricampeão mundial de Fórmula 1! No Brasil, as luzes do palco se apagaram quando Gonzaguinha faleceu após um acidente de carro. Vivia um momento que pode ser definido numa frase recente. Só quero ver as pessoas assoviando as minhas músicas. Campeonato Brasileiro Na parte de baixo da tabela, o vice-campeão da Copa do Brasil, o Grêmio, foi rebaixado para a Série B. A final do Brasileirão de 1991 foi entre paulistas. Demorou, mas aconteceu. Depois de dois vice-campeonatos, o São Paulo confirma a condição de time de chegada e conquista seu terceiro título brasileiro. Em campo, o modesto e surpreendente Bragantino contra o São Paulo. A final foi em dois jogos. No Morumbi, Mário Tilico marcou para o São Paulo o único gol do jogo. No jogo da volta, o Bragantino bem que tentou. Zete salvou o tricolor paulista. O São Paulo levou muito perigo. O lance de maior perigo foi nos pés de Flávio, que acertou o travessão. Mas o jogo acabou 0x0 e o São Paulo levantou a taça do Brasileirão pela terceira vez. Isso em 1991. 1991.